Depois de seis anos sem lançar um disco só de inéditas, Titãs está lançando agora Sacos Plásticos, não é isso? É isso aí. Lançando CD, lançando show, lançando a turnê. Muito legal. CD de inéditas, são 14 músicas inéditas. Pintou no ano passado um convite muito legal do Rick Bonadio, que produziu o disco. A gente teve tempo, ficamos um ano em São Paulo, no estúdio Midas, trabalhando com calma. Levantamos várias músicas, fizemos várias experiências com cada uma. E tem uma novidade muito importante desse disco, que voltamos aqui a ser uma banda sem músicos acompanhantes. Pois é, está todo mundo tocando, né? Todo mundo trabalha, é incrível. Porque depois que o Marcelo morreu e o Nando saiu, a gente sempre tinha um baixista e um guitarrista contratados. Tocamos com grandes músicos e tal, mas agora a gente retomou essa coisa, o Branco está tocando baixo. Nas músicas que o Branco canta, o Brito toca também, o Paulo toca a guitarra. Isso deu uma efervescência, um espírito legal. Parece que a gente está começando... Pô, já dá uma reciclada, né? Quase 30 anos ali, nessa parceria. Sempre começando, isso é importante. Sempre dá essa onda boa, assim, de estar... E, na verdade, isso é uma coisa que está na gênese da banda. No comecinho, a gente fazia isso direto. O Nando chegou a tocar bateria, eu tocava baixo, o Paulo tocava baixo, a gente revezava o teclado. E os vocais, era uma zona. Mas agora a coisa está mais organizada. Agora é uma zona. Agora a gente sonhou de novo. Esse CD, ele tem letras de protesto, que já é uma marca de vocês também, né? Acho que a gente sempre... Acho que a nossa principal característica, marca estética, é a diversidade, eu acho. Tanto na temática, quanto na parte musical também. Eu acho que a gente tem, nesse disco, elementos de música eletrônica, tem uns roques bem básicos, cruz. Tem até músicas que tem arranjo de corda, orquestral. Acho que a gente conseguiu conciliar tudo, isso dá um jeito que tudo se fosse com unidade, ao mesmo tempo tendo essa diversidade de caminhos que a gente já explorou muitas vezes durante a carreira. Acho que é uma coisa bacana, rica. Acho que os fãs esperam isso da gente. Mas, desculpe, só pegando o gancho dele, nós conservamos um pouco a atitude, que a gente tem, desde o início da carreira, de carregar um pouco nas letras, na verdade. E, à medida que a gente vai envelhecendo, também é um cuidado para que a gente possa, na medida do possível, a gente não quer eternamente parecer que tem 25 anos, isso é impossível. Mas a gente tenta falar com todo mundo, na verdade. A gente presta atenção para não falar só com um tipo de público, só daquela idade específica. Eu estava ouvindo o disco e ele tem, logo na primeira faixa, ou até algumas, a pegada rock, aquela guitarra mais pesada ali, que já é uma marca também de titãs. É, o som que a gente gosta de fazer desde o início. Quando a gente tocava nos porões de São Paulo, em 82, já tinha essa vibração, da coisa de querer fazer o som vibrar, o som passar na energia e tal. Então, isso é uma marca dos titãs. Fora o rock, que já é forte, chamaram o André Esquice também para dar uma força numa música que é o capeta, literalmente, né? É, porque é isso que a gente estava falando. Na hora de fazer uma balada, a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Aí contratamos o Eric Silver, que fez os arranjos, gravou todas as cordas em Nashville e tal. Na hora de fazer o punk rock, o André Esquice foi parceiro nosso nessa música. É um grande amigo, maior guitarrista de heavy metal do mundo, um dos maiores do mundo, considerado. Então, foi um prazer chamar ele. Então, é legal que no nosso disco cabe isso, cabem as cordas do Eric Silver, a guitarra do André Esquice, e tudo convive legal. Agora, o bacana disso tudo é que no momento do show, né? Como a gente vai estrear agora, está estreando o show novo e tal, a gente vai colher justamente esses climas, esses momentos todos. Então, a gente vai de uma balada, de um clima mais manso, assim, pra um polícia, né? Pra essa canção, deixa eu entrar aqui, que a gente gravou com o André Esquice e tal. Então, é muito bacana, porque é um show rico, que tem uma dinâmica muito legal e que traz coisas da carreira toda. Então, cada vez a gente vai acrescentando outras possibilidades, sonoridades diferentes. Você que está ligado na Agenda, nós somos os Titãs, estamos convidando você para o lançamento do nosso novo disco, Sacos Plásticos, no Espírito Santo. Primeiro em Vitória, dia 9 de outubro. E no dia 10, em Venda Nova. É isso aí, estamos esperando todo mundo lá.